Olá, boa noite. Começa agora o Telejornal da TV Câmara. Confira os destaques desta edição. Aprovado o projeto de lei que permite a distribuição de mudas no horto florestal do município. Vereadores fazem pedidos de providências. Confira como está sendo a revitalização do viaduto. E ainda, veja como foi o primeiro dia do curso da EMATER para agricultores em Erechim. Hoje é quinta-feira, 11 de outubro. O Câmara Notícias está no ar. O Executivo Municipal apresentou um projeto de lei nº 89 de 2018 autorizando a Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, a doação de mudas cultivadas no horto florestal de Erechim aos interessados que protocolarem pedido. A doação de mudas não se aplica a casos de reposição florestal por crime ambiental. Ainda, o projeto revoga a Lei nº 5.140, de 21 de dezembro de 2011. O pedido foi aprovado por unanimidade. A líder do governo, Enis Candolara, se manifestou na tribuna. A importância de nós termos esse olhar para podermos estar oferecendo mudas, e principalmente lá do horto florestal, já desde a época do secretário Mário também, e de administrações anteriores, o quanto isso é importante para o reflorestamento da nossa cidade, da nossa região, e que as pessoas possam ter esse cuidado técnico, porque os técnicos estudam para isso. E eles podem orientar para que a gente tenha realmente plantas que venham beneficiar o meio ambiente. Então, só queria registrar isso, agradecer a compreensão dos colegas por um projeto tão importante. Obrigado, senhor presidente. Na última sessão ordinária, o plenário da Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade o projeto de lei executivo que altera a Lei nº 3.919, de 2005, que dispõe sobre o quadro de cargo de provimento efetivo e estabelece o plano de carreira dos servidores. O projeto autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente um médico gastroenterologista com cargo horário de 12 horas semanais. O vereador Gilson Serafim, que apresentou emenda modificativa também aprovada por todos os parlamentares, se manifestou na tribuna. E com relação a esse projeto que ele visa criar o cargo do médico gastroenterologista, 12 horas, e também para autorizar a contratação de um médico, como nós observamos aqui, nós estamos sem médico com essa especialidade, que era o servidor, o doutor Mário Tormi, como ele se aposentou, ele era cedido pela União, enfim, e agora estamos sem. Então, eu acho que o município não pode ficar sem o médico com essa especialidade. Nós tivemos uma situação semana passada que uma pessoa nos procurou aí, sem condições de ter um tratamento adequado, porque não tinha quem receitasse os medicamentos para que ela pudesse melhorar a saúde, enfim. Mas o que nós fizemos aqui, então, é aquilo que foi colocado na justificativa da emenda, que consta aqui no projeto de lei, 180 dias, e como não é uma licença do médico, enfim, que estava nessa função, e sim tem que se contratar um médico novo, e dentro daquilo que nós já estabelecemos aqui, quando se trata dessas situações, de, então, aumentar o prazo de contratação para que atraia mais interessados, né, e possam servir, então, à comunidade. O vereador Ilgui Rosseto solicitou uma operação tapa-buraco na rua Anitta Gonçalves, no bairro Presidente Vargas. De acordo com o vereador, o pedido se justifica devido ao grande fluxo de veículos e pedestres nesta região da cidade. O parlamentar também reforça que os buracos estão dificultando a circulação, bem como o risco de acidentes, pois os motoristas, ao desviarem dos buracos, fazem manobras perigosas. O pedido foi aprovado pela unanimidade dos vereadores. Aonde que tem uns buracos bem na curva, que fica difícil quando você vai entrar no bairro, ali pela Anitta Gonçalves, você tem que desviar os buracos e é bem na curva. E o motorista que vem por cima, saindo do bairro, ele faz a curva bem aberta. E o que vai daqui, para não cair no buraco, ele tem que fazer a curva fechada. Ele passa dentro do buraco e faz a curva aberta. Então, para evitar que dê um acidente amanhã, depois... Na última sessão ordinária, o vereador Mário Rossi apresentou dois pedidos de providências. O pedido 461 solicita o conserto da lombada na rua Goiás, ao lado do cemitério municipal Pio XII, pois, segundo o parlamentar, encontra-se com buracos causando transtornos a quem trafega pelo local. Já o pedido de providência 463 requer estudo de viabilidade para a instalação de faixa de pedestres na rua Sidney Guerra, próximo ao número 915, proporcionando segurança e melhor locomoção aos cidadãos. Os pedidos foram aprovados por unanimidade. E no próximo bloco, confira como está sendo a revitalização do viaduto. E ainda, veja como foi o primeiro dia de curso aos agricultores promovido pela Emater. A gente volta em instantes, não saia daí! Você perdeu sua carteira, documentos, chaves ou outro objeto pessoal? Alguém pode ter encontrado e entregue no setor De Achados e Perdidos da Câmara de Vereadores, localizado na rua Comandante Salomone, número 21, centro. Câmara de Vereadores, a serviço da comunidade. Durante a sessão ordinária desta semana, o vereador Emerson Schelsky solicitou ao município a ampliação das linhas do transporte público. De acordo com o parlamentar, o pedido se faz necessário em virtude do crescimento do município. Além disso, o vereador destacou que com os novos loteamentos, os pontos de parada e embarque estão ficando distantes da população que reside nesses locais. A solicitação foi aprovada por todos os parlamentares. Então, é sobre a abertura de novas rotas de ônibus. Todo mundo sabe que a cidade cresceu, então, bastante para os lados e daí tem esse problema de infraestrutura, do transporte público. E agora, com esse novo contrato, que a gente sabe que agora quem ganhou foi a empresa Gaurama, que ela vai poder ter concessão sobre o transporte público aqui na cidade de Direchim. Então, que seja feito o quanto antes uma abertura de novas rotas de ônibus, principalmente nesses novos loteamentos. Porque, geralmente, o pessoal tem que se deslocar de um quilômetro e meio, dois quilômetros, até ter um ônibus que passe para se deslocar o seu trabalho ou seja, para levar o seu filho na UBS, nas escolas. Então, é muito importante a abertura de novas rotas de ônibus. Então, esse é o meu pedido. Em agosto desse ano, o viaduto Rubem Berta começou a ser revitalizado. As cores quentes acompanhadas de desenhos que retratam a arquitetura e economia da cidade estão chamando a atenção de quem passa pelo local. Acompanhe agora a matéria da repórter Lisiane Boaventura. Depois de muito tempo sem receber uma atenção mais criteriosa, o viaduto Rubem Berta começa a ser revitalizado pelo artista plástico vencedor da licitação, Wanderlei Proville. Para dar início à pintura, o viaduto precisou passar por uma lavagem e uma preparação especial. A arquiteta gestora do projeto, Grace Bianchini, destacou a importância da revitalização para a cidade de Erechim. Hoje, a gente entende como o fato principal mais relevante que envolve a revitalização, a questão de atrair de volta a comunidade para esse ponto, para esse local que é um local público da cidade e que nós gostaríamos de tornar um local mais visitável, mais agradável, com destaque, um local que desse mais orgulho para a população em visitar, em ter dentro da cidade. Porque hoje o viaduto está bastante apático, abandonado, as pessoas passam sem perceber que existe aquele local, sem saber que ali embaixo tem salas, tem atividades, tem todo um entorno que daria para visitar, usar como área de lazer, sentar, levar as crianças, levar a família para passar um tempo no final de semana, usar como uma área de lazer, e não está acontecendo isso. Então, o ponto principal a destacar é essa ideia, a ideia de tornar o viaduto um local visitável novamente. Segundo a arquiteta, a pintura será feita com imagens 3D, que retratarão o centenário da cidade. O projeto tem como objetivo retratar imagens em 3D. O que é esse retratar imagens em 3D? É a ideia de a gente reproduzir imagens que fiquem o mais próximo possível de fotos, estampadas nas paredes do viaduto. Então, nesses espaços, nesses painéis, que são áreas grandes, se a gente parar para visitar, observar bem, são painéis bastante grandes da alvenaria que a gente tem hoje no viaduto. A ideia é estampar com imagens de pontos turísticos da cidade, imagens de locais importantes para a população, locais que sejam referências arquitetônicas e turísticas dentro da cidade. Aos poucos, as cores acinzentadas do viaduto Rubem Berta vão dando lugar ao colorido. Nos seus detalhes, os traços destacam a economia e a arquitetura da cidade, mas ainda tem muito trabalho pela frente. A pintura está sendo realizada a toda mão pelo artista plástico Vanderlei. Ele destacou a satisfação de estar fazendo essa grande obra. É uma satisfação enorme poder deixar presente um monumento desse porte para a nossa cidade. Eu me sinto realizado aqui com essa obra, porque é a maior da minha carreira e a gente se sente valorizado daí, né? Tanto tempo de estrada já e com obras menores, bem menores, e de repente eu consigo uma obra tão grande que vai ficar por um bom tempo. Não tenho palavras para descrever. O valor da obra é de R$ 190.991. A previsão é de que todo viaduto receba as imagens em um prazo de seis meses. Aqui no município aconteceu a primeira edição do curso de plantas medicinais, aromáticas e condimentares promovido pela EMATER no Centro de Treinamento de Agricultores de Erechim. A gente foi conferir como foi e te mostra agora. A EMATER, através do Centro de Treinamento de Agricultores de Erechim, promoveu a primeira edição do curso de plantas medicinais, aromáticas e condimentares para agricultores. O curso teve duração de três dias e ensinou questões relacionadas à identificação das plantas, o melhor período para o plantio e também para o cultivo. A coordenadora do curso, Nádia da Rosa, destacou o objetivo. Decapacitar os participantes, qualificando as ações em plantas medicinais, aromáticas e condimentares. A gente sabe que a nossa região tem uma grande vocação com as plantas e a gente quer também resgatar esse conhecimento, essa cultura do povo. A gente quer também, com o curso, fortalecer as questões relacionadas à biodiversidade. E dentro dessa cultura do povo, a gente pensa que há muito conhecimento e que o interessante desse curso todo, na verdade, é construir o conhecimento. Para a realização do curso, foi implantado no Pátio do Cetre um horto de plantas medicinais. O trabalho foi feito por um grupo de extensionistas acompanhados pela coordenadora. Este espaço abrange diferentes metodologias de ensino, como o boneco fitoterápico, o relógio do corpo humano, o espiral e as plantas RDC. Que é a resolução que baliza todo o uso e o cuidado com as plantas através da Anvisa. Essa RDC é uma resolução que abrange todo o país e a gente quer trazer para cá as plantas que são referência na RDC para conhecimento e para identificação. Então, o que a gente pensa? Que esse tipo de horto, essas metodologias, elas são muito mais fáceis de se trabalhar com grupos, com escolares, com alunos, tanto nas comunidades do meio rural quanto os demais grupos. E esse horto, a gente está iniciando, evidente, mas a gente quer caminhar para que todas as plantas sejam identificadas botanicamente e que se trate e se qualifique as ações em plantas medicinais. O curso é dividido em etapas. Primeiro, os agricultores têm a visita ao horto para a identificação das plantas, o embasamento botânico e as questões relacionadas à origem das plantas medicinais. Depois, é apresentado a legislação ambiental, a função das plantas e o processo que envolve a secagem. Para o coordenador e engenheiro florestal Jorge Silveira, um dos diferenciais do curso é a prática. Um dos referenciais dos nossos cursos da IMATER é a prática. O aluno aprende fazendo. Então, ele vai ter aulas teóricas, mas também aulas práticas, aprender fazendo. Segundo o coordenador, com a implantação do curso, o município de Erechim ganha na qualidade da produção das plantas medicinais e financeiramente, pois diminui o gasto com medicamentos alopáticos. Com certeza, nós ganhamos na qualidade da produção das plantas medicinais. Nós ganhamos, digamos assim, financeiramente, não gasto com remédios alopáticos. Enfim, o curso vai ensinar a pessoa a produzir o seu próprio chá. Como é que se faz um chá? Como é que se eu faço um sachê aromático? Como que eu faço para produzir? Como é que eu produzo minhas plantas medicinais? Quais as plantas medicinais que são compatíveis com outras plantas? Porque são plantas que, às vezes, são repelentes de outras. Então, tem toda uma parte científica, tecnológica que é abordada. Nádia ainda ressaltou que uma das ideias futuras está relacionada às políticas públicas. E, através desses produtos produzidos pelo curso, o município poderá utilizar nas unidades básicas de saúde. A ideia também desse curso, dentre outros assuntos e conteúdos que nós vamos abordar, também é a questão relacionada às políticas públicas. Nós sabemos que a nossa região tem uma vocação de produção, inclusive agregando renda para os agricultores. Mas nós também queremos, e esse também é um desafio, implementar que a nossa região utilize as plantas medicinais no SUS, nas unidades básicas de saúde. Além de ser usado para o conhecimento de quem planta e cultiva, o horto aqui no CETRE pode ser usado para as pessoas que quiserem fazer pesquisa. Basta entrar em contato com o CETRE e agendar a sua visita. O curso é ministrado por profissionais de diferentes áreas, envolvendo engenheiros florestais, biólogos, técnicos agrícolas, agrônomos, nutricionistas e farmacêuticos. Para o ano de 2019, já estão garantidas mais três edições. Dependendo do número de inscritos, as vagas podem ser ampliadas. Para participar para os próximos cursos de plantas medicinais, que serão a partir de março do ano que vem, as pessoas devem procurar o escritório municipal da Imater do seu município, podem também acessar pelo site da empresa da Imater pela internet ou entrar em contato diretamente aqui no Colégio Agrícola com os nossos colegas e fazer a sua reserva. Nós teremos com certeza três cursos para o ano que vem e conforme for a demanda, a gente pode fazer cursos extras. No final de setembro, a equipe da Associação Erestinense de Vôleibol participou da sexta etapa do Circuito Sesc de Vôleibol Feminino, que aconteceu na cidade de Farroupilha. A equipe de Erestin conquistou a quarta colocação dentre 11 participantes. A grande final do circuito acontece no dia 21 de outubro, em Caxias do Sul. Aproveitamos também para fazer uma correção. A Associação Erestinense de Vôleibol joga a nível estadual. Veja agora o que foi aprovado na última sessão ordinária. Projeto de Lei Executivo nº 89 de 2018, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo nº 91 de 2018, aprovado por unanimidade. Emenda Modificativa nº 20.911 de 2018, aprovada por unanimidade. Pedidos de Providências nº 460 ao 463 de 2018, aprovados por unanimidade. Solicitação de Deslocamento nº 57 de 2018, aprovada por unanimidade. Mais informações você pode conferir através do site www.erestin.rs.leg.br E o Câmara Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode continuar nos acompanhando através do canal 16 da NET, nas redes sociais e pelo YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e um ótimo final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho